Vida, vida, vida longa aos bons que sofreram No passado me deixou uma maca ferida O sincero passarinho subiu e me deixou uma canção Eu imploro o seu perdão Meu Deus, pecados me alinhando Dos momentos perdidos que eu tive em toda minha vida O fato de errar não é pra qualquer um Meus erros fez eu ser um cara melhor Com o chão colado, com meus pés colados Cada atrasalado acaba se atrasando Uma vida sem espaço E o outro fato é que a vida humanitária Tá sofrendo pra caralho por conta do Bolsonaro E na quebrada, dia a dia, bico a bico Tá rolando droga e traço A vida do outro lado da moeda Se pula a muro, passa o interesse Do bico sujo, eu vou sujar de sangue, minha peça É que muitas escolhas na vida, de todas escolhas Prefiro encantar O sucesso domina o mundo e a minha família Não vão mais passar, velho Um abraço que eu deixei de me dar até para aqueles que me beijar E progresso pros meus inimigos que na minha comida tentaram jogar, velho É que muitas escolhas na vida, de todas escolhas Prefiro encantar O sucesso domina o mundo e a minha família Não vão mais passar, velho Um abraço que eu deixei de me dar até para aqueles que me beijar E progresso pros meus inimigos que na minha comida tentaram jogar, velho Vida longa meus inimigos Pra eles aplaudirem minha vitória Yeah, vida, vida, vida longa Aos bons que sofreram Meu passado me deixou amar a cara ferida O sincero passarinho assumiu E me deixou uma canção Eu imploro o seu perdão Meu Deus, pecados me alienou Por momentos perdidos que eu tive toda a minha vida Oh, ah, 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 ah I just need this Tr canins Ah, 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 ah Ano, ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Tchau, tchau.